Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá amores? Hoje aqui, amores, no vídeo de hoje, eu venho apresentar pra vocês um cronograma de cabelos, tá? Indicando máscaras que eu estou usando, estou amando e super em conta, gente, tá? Eu já usei a da etapa de hidratação, gostei muito, então eu voltei a comprar a marca, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês, de nutrição e reconstrução, tá? A marca que eu estou falando, gente, é essa aqui, ó, da Nasca, ó, essa hidratação aqui, muito boa, tá? Eu usei e adoro porque rende muito, tá? E ela vem 1kg nesse potão, então rende muito, meninas. Ó, e ela vem escrito que é Depantenol, reparação brindade capilar contra os danos futuro, hidratação intensiva, todos os tipos de cabelo, em apenas 3 minutos, tá? Ó, muito bonita a embalagem, né? Por sinal, e muito interessante, gente, que ela vem aqui, ó, o cronograma aqui atrás, tudo especificadinho pra vocês, ó. Tá vendo? Aqui vem escrito segunda-feira, ó, o que que é pra usar, na quarta, na quarta e na sexta, ó. Aí tá a referência aqui, ó, hidratação, reconstrução e nutrição. E já vem escrito as formas que o cabelo vai ficar, tá? Com hidratação, com nutrição e com reconstrução. É essa tabelinha aqui, ó, tá vendo? Muito interessante, gente. E também vem escrito aqui embaixo, ó, várias coisas bem legais mesmo, tá bom? Hoje eu só vim mostrar, falar pra vocês que são maravilhosas, são bem, ó, são meio líquidas, mas assim, é líquida um pouquinho mais grossinha do que as das escalas, tá bom? Se vocês quiserem resenhar, amores, de cada uma delas, deixa aí no comentário que eu venho trazer pra vocês. E a próxima, meninas, é essa aqui, ó, de óleo de argã também, um potão, né, bem grande, gente. Isso aqui vai durar quase uma vida pra mim, porque aquela ali de hidratação que eu tô usando já faz um bom tempo e tá durando. E essa aqui de nutrição também vai, tá? Ela é óleo de argã, reparação da fibra capilar, selagem produtora aos fios, nutrição intensiva, cabelos ressecados e porosos em apenas 3 minutos também, 1kg. É o mesmo processinho, tá? Vem escrito todas as especificações aqui pra vocês. Eu posso ler se vocês quiserem uma resenha, tá? É mais específica de cada uma, deixa aí nos comentários que eu trago pra vocês, tá? Só venho mostrando mesmo pra vocês, o cheirinho também são maravilhosos. Ó, tá vendo? São brancas, tá? E, gente, é super em conta também. Então eu já, uns estou amando, por isso que eu já comprei o kit todo do meu cronograma, tá? E a última, gente, é essa aqui, ó. Da Nascar também, profissional, né? O Whey Protein mais queratina, gente, que é a reconstrução, na etapa de reconstrução do nosso cabelo, quando o nosso cabelo tá fino, né? Então a gente precisa repor a massa pra ele ficar um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais pesado. Então a gente vem com a queratina, uma máscara que tem a queratina e proteína, então vai reconstruir muito os fios, tá bom? Ó, e tem a mesma coisa, as etapas todas aqui também, especificada. E cada máscara, amores, por incrível que pareça, por um quilo, gente, eu paguei 13 reais em cada máscara. Então, amores, se vocês querem um cronograma barato, que seja bom, de qualidade boa, gente, invista nessas máscaras aqui, ó. Da Nascar Power, tá? Profissional, eu não tô ganhando nada, a marca não me pagou nem um centavo pra vir falar aqui, eu só tô falando com a minha experiência de consumidora mesmo, tá bom, amores? E é isso, se vocês quiserem a resenha de qualquer uma delas aqui, ou se não, de todas, né, etapas, etapas, deixa aí no comentário pra mim, pra mim saber, tá bom? Se vocês gostaram desses tipos de vídeo, de um cronograma bem baratinho, lembrando que eu já trouxe um da Scala aqui pra vocês, é só vocês procurarem no canal aí, que vocês vão encontrar também. E o segundo cronograma baratinho também é dessa linha aqui, Nascar Power, tá bom, amores? Então é isso, um beijão, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!